E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Galera, nesse segundo vídeo eu não vou falar sobre o SEGA CD, beleza? Já falei no vídeo anterior. Nesse segundo vídeo eu vou colocar à disposição aí os 30 melhores jogos de SEGA CD. Os que eu considero, os que eu acho que são legais, beleza? Atendendo ao pedido do Cássio Maddison. Cássio Maddison, belezinha? Um forte abraço pra você, amigo. Tá aí a sequência de jogos do SEGA CD, na qual eu acho que são legais, beleza? Mas não são 40, são 30. Cássio, um forte abraço pra você, amigão. E curta aí os melhores jogos de SEGA CD. Abraço, tchau! 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 Incoming Missile! Abraço, tchau! Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.